Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Sarasotil Oh, 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 oh Um único verso encontra essências Sob em pédalas, lotos em águas plens Uma só versão de três períodos Sobem seis e enquanto banhado em poesia Um verso unitário de escombro harmonia Sob gotas de sono e material rio Unidade de diversão no espaço íntimo Sob a tecnologia no mar do saber Um verso unitário de escombro harmonia